O Senhor vai dar-lhe o trono de seu Pai, o Rei Davi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu Pai, o Rei Davi. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. O herdeiro que é fruto do teu ventre, o colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu Pai, o Rei Davi. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, seu lugar que preferi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu Pai, o Rei Davi. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao meu rugido uma lâmpada. Pobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu Pai, o Rei Davi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu Pai, o Rei Davi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu Pai, o Rei Davi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu Pai.